Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. O meu nome é Sara Santana, sou professora de Yoga no Fitness Way do Pinal Novo. Antes de mais, queria agradecer a quem teve a disponibilidade e a curiosidade e o interesse de fazer as aulas de Yoga. Hoje, a nossa aula vai estar mais focada na linha do Yoga Dinâmico, do Yoga Flow. Portanto, vamos trabalhar a mobilidade do nosso corpo a nível global. Para quem nunca fez as minhas aulas ou para quem nunca fez Yoga de todo, deixo aqui duas dicas. Na verdade, digo que são as duas únicas regras que existem nas minhas aulas, pelo menos da forma como eu as concebo. A primeira é nós mantermos uma respiração mais fluida e o mais completa possível, sempre pelo nariz. Obviamente, se tivermos alguma dificuldade em respirarmos pelo nariz, por termos as narinas obstruídas, respiramos pela boca, mas idealmente vamos tentar manter a respiração nasal. Manter o controle da respiração é essencial para a prática do Yoga e também para o nosso dia-a-dia. A outra regra, a segunda regra, digamos assim, é manter a escuta ativa do nosso corpo. Isto quer dizer que vamos estar disponíveis e bem conscientes para escutar os sinais que o nosso corpo nos transmite. portanto, nunca forçamos, esforçamo-nos, mas não forçamos nada. Ok? Então, depois de isto vamos iniciar a nossa prática. Em termos de material, só precisamos do tapete e de água. Vamos iniciar sentados e sentadas. Vamos alinhar os pés com os joelhos, rodando os ombros de cima e atrás. Fazemos verticalidade à coluna. Se for difícil, mantemos com as costas direitas, podemos apoiar-nos a uma parede. Vamos deixar as mãos repousar sobre os joelhos. Fechando os olhos, começamos a alongar a nossa coluna, desde a sua base até à cervical. Ajeitamos o torre da cabeça na direção do teto. Mantemos os ombros relaxados, afastados das orelhas. E, a pouco e pouco, vamos interferir no ritmo da respiração. Fazendo em inspirações e expirações profundas. Fazendo a nossa atenção para aquilo que se está a passar no nosso corpo. Vivenciando assim o momento presente. Neste espaço onde nos encontramos. Relaxa também os teus maxilares. Os músculos do rosto. Deixando sem qualquer tensão. Relaxa também. Relaxa também os teus maxilares. Relaxa também os teus maxilares. Vamos fazer mais três inspirações e três expirações profundas. Sem acelerarmos o ritmo. E a terceira expiração, vamos abrindo-se ao lado dos olhos. Mantemos o alinhamento dos pés com os joelhos. E vamos começar a rodar os ombros acima e atrás. E vamos começar, procurando relaxar, cada vez mais, a cada inspiração. Deixamos os braços soltos, completamente relaxados. Pouco e pouco, vamos parando. Mantendo as costas o mais direitas possível, vamos inspirar, subir os braços. E ao expirar, vamos fletir o tronco. Caminhamos com as mãos à frente o máximo possível. Inspira de volta, não subir o tronco. Braço lá para cima. Inspira, se solta à frente. Voltamos a desenrolar. Inspira. E aí, esperando o fletir novamente do tronco. Relaxamos a cervical. Voltamos a subir. E soltamos. Uma última vez. Inspira, se solta. Abre bem o peito. Inspira à frente. Voltamos a desenrolar. Deixo do peito. A cabeça será ótima coisa ao plantar. Estabilizamos. E trocamos o cruzo das pernas. Voltamos a alinhar os pés com os joelhos. Acostamos as nadas, criando espaço. Volta a rodar os ombros acima e atrás. Uma vez. E subimos novamente os braços. Inspira. Traciona bem a coluna. E ao expirar, vamos novamente à frente. Esvazia completamente os pulmonos. Inspira, sobe. E desce. Novamente. Inspira. Braço alto de cima. E solta o ar à frente. Solta. Solta o ar. Última vez. E solta. Desenrolarmos. Procuramos agora passar a perna direita por baixo da esquerda, alinhando os joelhos. Se isto não for possível, mantemos as pernas cruzadas como há pouco. Afastamos os pés das nádegas. E agora, a perna esquerda que está por cima, a direita por baixo. Vamos levar o braço esquerdo por cima do braço direito. Cotovelo com cotovelo. As palmas das mãos viradas para cima. E a pouco e pouco vamos fletir os cotovelos, aproximando a palma das mãos uma da outra. E agora, a ponta dos dedos lá para cima. Relaxamos os ombros. Mantém o abdominal contraído, trazendo verticalidade à coluna. E soltamos a pouco e pouco. Colocamos a posição das pernas, voltando a alinhar os joelhos. Recordando que ajustamos sempre a postura ou asana às nossas necessidades. O braço direito vai agora passar por cima do esquerdo. E voltamos a aproximar a palma das mãos uma da outra. Vamos evitar trazer os joelhos para junto, ou desculpem, os ombros junto das orelhas. Aqui o objetivo é mesmo abrir o nosso peito e afastar os ombros das orelhas. E aí, expirando, vamos soltar. Afastamos as nossas pernas. Os pés em flexo, ou seja, a ponta dos pés para cima. E vamos fletir o joelho direito. Rodamos o tronco em direção da perna direita. O pé esquerdo em flexo. Vamos manter a mão direita em copo, ou seja, a ponta dos dedos no chão. E a mão esquerda vai agarrar no joelho direito, ajudando a torção do tronco. Na próxima inspiração, vamos subir o braço direito. O braço esquerdo passa por fora da perna e vamos inclinar o tronco ao lado esquerdo. Mantendo o pescoço ativo. Sem deixar de esfriar a cabeça. Inspira sol. E relaxa. Afastamos agora a perna direita. Fletindo o joelho esquerdo. O pé em flexo. Roda o tronco ao lado esquerdo. Mantendo a mão esquerda em copo. A mão direita nos veem. Vamos abrir bem o peito. O pé sempre ativo. O pé não adormece. E expira sol. Agora o braço esquerdo. E ao expirar vamos inclinar ao lado oposto. Solta. E expira sol. Solta. Cruzamos as pernas Vamos passar as mãos à frente As pernas vão ficar alinhadas com as ancas O peito dos pés no chão Vamos inspirar Subir os braços É o inspirador Vamos sentar atrás Levando as mãos à frente Relaxando o pescoço Vamos sentir-se a testa aproximar-se mais do chão Nem que seja um milímetro Caminhando com as mãos à frente Deixando os antebraços fora do tapete Trazemos o peito ao peito Vamos começar a verticalizar o tronco Colocamos nos quatro apoios As mãos por baixo dos ombros Os dedos bem afastados Mantemos o alinhamento das pernas com as ancas É o inspirador Vamos inclinar a pélvice à frente Olhamos em frente Rodamos bem as nossas ancas Ao expirar Recolhemos o umbigo Inclinando a pélvice para trás Trazendo o queixo do peito E depois sentamos atrás Sincronizamos o movimento com respiração Inspira Volta a inclinar a pélvice à frente Abre o peito Inspira Recolhemos o umbigo E o queixo Sempre a dar Inspira 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 novamente Inspira 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 Última vez Inspira Senta a pluna a crescer Criamos espaço entre as vértebras E vamos permanecer sentados atrás. E a pouco em pouco voltamos aos quatro apoios. Estabilizamos. Vamos agora subir o braço esquerdo e a perna direita. Mantemos o pé direita em reflexo. E vamos tentar alinhar a perna com o braço, mantendo o abdominal contraído. E olhamos para o chão, fazendo assim o alongamento ao nosso pescoço, à nossa cervical. A pouco em pouco voltamos aos quatro apoios. Ajustamos o asana, a postura. E subimos agora o braço direita e a perna esquerda. Procura alinhar as ancas. Contrai abdominal. Volta aos quatro apoios. Estabiliza. Vamos voltar a subir o braço esquerdo e a perna direita. E agora, inspira, alonga. E ao expirar, vamos trazer o cotovelo ao joelho direito. E o joelho direito vai avançar. Inspira, abre. Inspira, aproxima o cotovelo do joelho, relaxando o pescoço. Inspira, abre. Inspira. Sem apoiar a perna no chão. Novamente, expira. Inspira. Última vez. Inspira. Boa. Voltamos aos quatro apoios. Vamos sentar atrás. Relaxamos os pulsos. Relaxamos os dedos. Podemos os pulsos de um lado e ao outro. Sacudimos, soltando qualquer tensão acumulada. Ok? Sempre precisarem relaxar os pulsos, está bem? Voltamos aos quatro apoios. Afasta bem os dedos das mãos. Como se quiséssemos enterrar as mãos no tapete. Subimos o braço direto e a perna esquerda. Mesma coisa. Inspira. Inspira. Para cima, o cotovelo do joelho. Inspira. Inspira. Dois. Expira. Permanece. Inspira. Três. Expira. Quatro. Apoio. Exira. Apoio. Exira. Cinco. Exira. Quatro. Vamo. Exira. para trás e descansamos os nossos pulsos, sacudimos. Ok, então vamos voltar para os quatro apoios. Vamos apoiar a ponta dos pés no chão e vamos rotear os joelhos do tapete. Passamos para Adho Mukha Svanasana, ou Cão de Cabeça para baixo. Então a ideia aqui é, em primeiro lugar, alongarmos a nossa coluna. Se sentirem que estão a curvar a dorsal, vamos fletir os joelhos, mantendo a coluna longa e a pélvis lá para cima, rodando os ombros para fora e o abdominal mantém-se contraído. Na próxima inspiração, vamos subir a perna direita e o pé mantém-se ponta. Deixamos o pé de esquerda atrás, fletindo o joelho e o joelho vai na direção do teto. Criamos abertura pélvica. Volta a apoiar o pé no chão e depois levamos os joelhos ao tapete. Os joelhos juntos, vamos deixar o teste ir ao chão, braço ao longo do tapete e relaxando os pulsos. Um pouco e pouco, vamos verticalizar o tronco. Soltamos qualquer tensão acumulada nas nossas mãos, pulsos. Quando estivermos prontas e prontas, voltando aos quatro apoios. Volta a Dhammukrasvanasana. Relaxa a vertical, mantém costas longas. Vamos subir agora a perna esquerda, mantendo o pé em ponta. Deixa agora o pé descair atrás. Sobre os joelhos, braços longos. Tentamos manter os cotovelos em extensão. E desfazemos. Apoio ao pé no chão. E depois passamos para Balasana novamente. Joelhos juntos, seta na águas atrás. Se a testa não chegar ao chão, mantemos uma mão sobre a outra e deixa-se sobre as costas da mão. Vamos começar a desenrolar. Subem no tronco. Baixamos novamente os pulsos. Sacudimos. Voltamos aos quatro apoios. Passamos para a Dhammukrasvanasana. Vamos subir a perna direita. Novamente, o pé em ponta. Inspira. E ao expirar, vamos apoiar o pé entre as mãos à frente. Importante. Mantemos o ombro em 90 graus com a perna direita. O calcinho à esquerda sobe. Mantemos as mãos em copo. Ombros para trás. E olhamos para o chão, alongando a nossa cervical. A pouco e pouco, vamos apoiar o joelho esquerdo do chão, bem como a tíbia e o peito pé. Apoiamos a palma da mão esquerda no chão. A mão direita na arca. Inspira no centro. E ao expirar, vamos torcer o nosso tronco, subindo o braço direto. Baixamos a mão. E sem forçar o joelho esquerdo, se for necessário, até podem colocar uma manta por baixo do joelho. Vamos retirar as mãos do chão, subindo o tronco, braços lá para cima, paralelos. E a pouco e pouco, vamos entrelaçar os dedos e as mãos atrás das costas. Alonga bem os braços, aproxima as cápulas uma da outra. E lentamente, vamos começar a fazer uma retroflexão. Sem forçar a coluna. Abre o peito. Inspira, sobe o tronco. Traz novamente as mãos à frente, mãos em copo. Vamos subir o joelho esquerdo. E agora, vamos subir o tronco. Braço lá para cima. Sem perder a flexão, duas mãos à direita. Próximo à expulsão, apoiamos as mãos no chão. Pé direito lá para trás. Mantemos em Adha Mukta Shvanasana. Inspira, sobe o pé para a esquerda. Pé em ponta. Crie espaço. Ao expirar, encaixamos o pé à frente. Sobe o calcanhar direito. Ombros para trás. Respira. Vai descendo o joelho à direita. Apoiando a perna no chão, bem como o peito do pé. Vamos à atração do tronco. Apoie a primeira palma da mão direita no chão. Eu vou esperarmos torcer o tronco. Subindo o braço esquerdo. Se possível, mantém os horários dirigidos para o pulgar lá em cima. E ao expirar, deixemos a mão. Estabiliza. Inspira-se, sobe o braço e o tronco. Sempre atentos e atentos ao joelho. Pouco e pouco, vamos entrelaçar os dedos, as mãos atrás das costas. As palmas das mãos bem juntas. Alonga braços. Aproxima as cápsulas uma da outra. Ah, perfeito. Inspira-se, sobe. Apoie as mãos no chão. Sobe o joelho à direita. Estabiliza. Inspira-se, sobe o tronco. Braço lá para cima. Respira-se, sobe o tronco. Respira-se, sobe o tronco. Recuperamos o forno e a pouco e pouco vamos levar os joelhos ao céu e descansamos novamente em Balasana. Nesta pausa também podemos aproveitar para beber água, provavelmente já senta o corpo um pouco mais quente. À medida que vamos recuperando o fogo, é à medida que a nossa respiração também fica mais tranquila, vamos voltar aos 4 apoios. Ok, então vamos passar o movimento para a Dhamukkha Svanasana. Mantenha os pés limiados com as ancas, afasta bem os dedos nas mãos e a pouco e pouco vamos retirar os calcanhares do tapete. Fazemos uma onda com a nossa coluna e a pouco e pouco vamos baixar pélvis, passando para Urdhvamukha. Contrai bem glúteos para proteger a coluna. A pélvis e as pernas não tocam o chão. Roda o ombros para trás e sem descontrair glúteos, volta a fazer a onda quente das costas. Sol, calcanhares e depois vamos descer calcanhares. Inspira, volta ao subir calcanhares. Arcanha bem as costas e a pouco e pouco vai descendo a pélvis, passando para Urdhvamukha. Volta, volta aqui as costas e vai baixando para o canhares. Novamente. E inspira só. Boa, mais duas vezes. Dez pélvis soltando o ar. Inspira só. Inspira, alonga. Última vez. Inspira só. E vai baixando os calcanhares. Boa. Baixamos os joelhos. Vamos aproximar os primeiros dedos dos pés. Afastamos os joelhos o máximo possível, obviamente sem forçar. Senta nágrimas atrás, escorrega com as mãos à frente, testa e ponta do nariz no chão. Antebraços mantêm-se fora do tapete. Inspirando, vamos começar a caminhar com as mãos atrás. Isso. Voltando aos quatro apoios. Subimos para Urdhvamukha Svanasana. E agora, começamos a fletir os joelhos, mantendo as costas longas. Pélvis lá para cima. E ao inspirar, vamos dar um salto em frente. Ou trazer um pé de cada vez, mas sem subir o tronco e sem subir a cabeça. Inspira. Mantenha os pés à largura das ancas. Vamos fletir os joelhos, se necessário, de forma a aproximar a barriga das coxas. E as mãos mantêm-se em copo ao lado dos pés. Afasta a cotovelos. E relaxa o pescoço. Na próxima inspiração, vamos começar a subir o tronco. A cabeça sempre expira à frente. E passamos para Tadasana, na mistura da montanha. Deixa os braços ao longo do tronco. Os dedos e as mãos bem afastados. O coxis para dentro. Barriga encolhida. Todo o corpo está ativo. A medida que vamos estabilizando, vamos começar a abrir os olhos. E vamos preparar para afastar os pés cerca de 5 palmos. Vamos certificarmos que temos espaço ao lado. Então, até podemos contar. Cerca de 5 palmos. Então, eu vou rodar o meu pé direito para fora. O pé esquerdo ligeiramente para dentro. Tentamos alinhar o calcanhar com o arco do pé. Ok? O esboa direito. Vamos evitar manter a hiperextensão. Portanto, aqui uma microflexão. Rodamos o tronco à frente. E vamos passar para Triconassana, na postura do triângulo. Inspira-se ao braço até a altura dos ombros. E ao bem, esperávamos avançar com o tronco, sem fletir o joelho. E quando já não conseguimos mais, descemos a mão. Alinhamos os braços. Se sentirem que estão a fechar o peito ou que não conseguem chegar com a mão ao chão, podemos agarrar a perna. Alinha braços. Pescoço ativo. Olhamos para fora ou então para o pulgar esquerdo. Se não sentirem tensão na cervical. Mantenha a planta do pé bem arraizada. Vamos fazer a mão esquerda à anca esquerda. Flex, joelho direito. Vamos avançar com a mão. Um palmo à frente em relação ao pé. E um palmo para trás. Ok? Um palmo à frente e um palmo para trás. Ombro lá para cima. Vamos transferir o peso do corpo à perna direita. E vamos tentar subir a perna à esquerda, mantendo o pé em flexo. E quando sentimos confortáveis, vamos subir o braço esquerdo. Mantemos em Ardhasandrasana. Na próxima inspiração, vamos subir o tronco. E solta. Rodamos os pés no sentido inverso. Se for necessário, afastam novamente os pés ou ajustam a distância entre os pés. Cinco palmos. Mantém novamente o joelho em microflexão. Desta vez o joelho esquerdo. Tronco à frente. Inspira só. Inspira. Pesco. Braços alinhados. Vamos passar para Ardhasandrasana. Primeira mão direita na arca direita. Flete o joelho. Avança com a mão. Vamos também transferir o peso do corpo para a perna à esquerda. Subimos a perna direita. Pé em flexo, bem ativo. Só o braço direto. Próxima inspiração. Voltamos a subir. Solta. Estabiliza. Vamos ao topo do tapete novamente. Portanto, vamos ter de ter espaço atrás. Mantém pés paralelos às gordas arcas. Vamos subir os braços na inspiração. E ao expirar, vamos apoiar a palma das mãos no tapete à frente dos pés. Se as mãos não chegarem lá, dobrando os joelhos. Relaxa o pescoço. Vamos começar a preparar para passar para a prancha, com uma kāsana. Das duas, uma, levamos um pé cada vez atrás, ou então com um salto. Inspira. E mantém em prancha. Aduminal contraído. Olhamos para o chão. Atenção ao lombar. Vamos passar a boa entrada, a mukha shvanasana. E agora, ou cruzamos uma perna de cada vez, ou damos um salto e sentamos as pernas cruzadas. Ok. Então, a partir daqui, vamos fletir as pernas à frente. Começamos a descer as costas. E vamos preparar para a invertida sobre os ombros, sarvangasana. Quem não se sente confortável para fazer sarvangasana, ou quem ainda não é capaz de fazer sarvangasana, mantém os braços colados ao tapete, roda os ombros para fora, pés juntos, vai esticando as pernas da direção do teto, mantendo os pés em flexo, o abdominal sendo contraído. Quem é capaz de fazer sarvangasana, mantém mãos em copo, aproxima, calcanhares das nargas, roda os ombros para fora, queixo junto do peito, protegendo assim a cervical. Trazemos duas à testa, mãos vão bombar, vamos subir as pernas, mantendo os pés em ponta. O peso está sobre os braços e sobre os ombros. Não está sobre o pescoço. Então, mantem tudo contraído. A pouco e pouco vamos descer os joelhos, esticando as pernas atrás, braços ao longo do tapete. Subimos a cabeça à medida que as pernas descem, esticadas, e só quando os pés ficarem no chão, a cabeça vai por fim ao chão. Descomprimimos. Descomprimimos. Respira profundamente. E a pouco e pouco vai trazendo os joelhos ao peito, abraça as pernas e vamos tombando de um lado e ao outro, massajando as costas. A medida que vamos parando, mantendo as mãos nos joelhos, inspiramos com os joelhos próximos do peito. Eu leio e espiávamos afastá-los. Assim, com o peito na mesa dos pulmonos. E espiávamos novamente as joelhos ao peito. E espiávamos afastá-los. Cada nosso próprio ritmo. E na próxima vez que afastamos os joelhos, vamos levar os calcanhares ao tapete, ponta dos pés para cima. Vamos escorregar com os calcanhares para o tapete, deixando os pés tombar ao lado. Vamos deixar os braços soltos, ajustamos as costas, as palmas e as mãos viradas para cima ou sobre a barriga. Começamos a fechar os olhos, iniciando Yoga Nidra, técnica de relaxamento profundo. Nesta fase, vamos deixar o corpo e a mente relaxarem, assimilarem tudo o que foi feito na nossa prática. Vamos fazer os últimos ajustes, se for necessário. E a partir deste momento, vamos permanecer em quietude, em silêncio. Olhos fechados, vamos percorrer mentalmente cada parte do nosso corpo, desde a ponta, dos pés até ao topo da cabeça. À medida que vamos percorrendo cada segmento do corpo, vamos procurar relaxar, libertando tensões. Sente a respiração a ficar cada vez mais subtil. Coração mais tranquilo, bem com o cérebro. Faz agora uma expressão profunda, ainda sem abrir os olhos. Uma consciência de cada ponto de contato entre o corpo e o chão. Vai tocando com o colgar em cada dedo, sentindo a textura da pele. Vai mexendo os olhos dos pés, em torno dos elos e pulsos. Em medida que vais regressando a yoga nidra, vai tomando um dos lados, passando para a posição fetal. A pouco e pouco, vamos preparar para sentar confortavelmente, mantendo apenas as costas direitas. Os olhos. Fechamos os olhos. Fechamos os olhos. Fechamos os olhos. No ar, gritamos a cabeça doましょう. Fechamos. E ao inspirar, soltamos a cabeça à frente. Ao inspirar, subimos. No ar. E ao inspirar, soltamos as mãos e abrimos os olhos. Terminamos a nossa prática Espero que tenham desfrutado Se quiserem dar o vosso feedback Eu gostaria muito de o receber Podem falar diretamente com o Fitnessway Do Opinhal Novo Podem fazê-lo diretamente comigo No Instagram Basta procurarem Sarah Santana Yoga E estaremos em contato Muito obrigada Qualquer dúvida estou disponível E um abraço